Pela primeira vez na história, a China envia para a Lua uma sonda. O engenho foi lançado da base aeroespacial de Xichang, no sul do país, quando eram cinco e meia da tarde, em Lisboa. A bordo do foguetão espacial Long March 3, seguiram o módulo de aterragem lunar e a sonda Yutu, em português, Coelho de Jade. Os aparelhos deverão chegar à Lua em meados deste mês. O objetivo é conhecer a superfície lunar e também o subsolo, naquele que é um anteprojeto da construção de uma base lunar.